Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Direito em Foco, uma parceria da OAB Espírito Santo com a Record News Espírito Santo, Rede Sim. Aqui você confere os principais destaques do mundo jurídico capixaba e também assuntos de repercussão nacional. Você quer saber mais sobre algum assunto da área jurídica? Então acesse o portal SimNotícias, está aparecendo aqui para você, e envia sua pergunta para a gente, que nós vamos atrás de um especialista para debater o assunto e te ajudar a esclarecer a sua dúvida. Hoje aqui com a gente, a vice-presidente da OAB Espírito Santo, doutora Ana Bela Galvão, que vai falar sobre a participação da mulher na advocacia, a ouvidoria da mulher que ajuda no trabalho de combate à violência doméstica e muitos outros assuntos interessantes que você não pode perder. Fique aí, porque o programa Direito em Foco já está no ar. Lembrando que estamos respeitando os protocolos de segurança por conta do coronavírus, né doutora? A gente estava de máscara até agora há pouco, a gente até embola ainda por causa dessa pandemia, né? Com certeza. E agora que mantendo essa distância aqui, recomendada pelos especialistas. Doutora Ana Bela, muito prazer. A senhora seja muito bem-vinda aqui ao programa Direito em Foco. Que bom, o prazer é meu. Também estou muito feliz de estar participando desse programa aí. Vamos falar então. Importante a gente levar a informação, né, para a sociedade e para a advocacia capixaba também, né? A senhora é vice-presidente da OAB Espírito Santo. Sim, sou vice-presidente da OAB Espírito Santo. Pela segunda vez, diga-se passagem, já estive no passado como vice-presidente e agora estou aí junto fazendo mais essa gestão no cargo de vice-presidente. Explica para quem está aí em casa, quem não é da área jurídica e também para o jovem advogado, jovem advogado assim como eu, né, que a gente às vezes ainda não sabe muito das questões lá da OAB. Qual é a função do vice-presidente na ordem dos advogados? Bom, a primeira é a substituição do presidente em suas licenças, né, de saúde ou férias, qualquer licença que ele tiver, afastamento, então sobe a vice-presidência. E aí assume o papel interinamente como presidente. E eu já tive essa oportunidade de exercer em 2019, antes da pandemia, o exercício da presidência da ordem dos Espíritos Santo. A senhora também tem outra função importante lá na OAB relacionada com a mulher. Com certeza. Também sou o presidente da comissão da advogada, né, presidente da comissão estadual da mulher advogada, que está muito, e fico muito feliz de estar ocupando esse cargo, porque realmente a gente está fazendo um trabalho muito interessante lá nessa comissão, importante, que é uma comissão permanente, ela tem que existir, ela está no estatuto. Então, muito importante essa comissão da mulher. E são quantos integrantes, tem homens também? Tem um homem, muito legal, o Dr. Fábio Marçal, participando da nossa comissão, porque é um advogado que batalha contra a violência doméstica das mulheres, e ele está compondo a nossa comissão, o que é muito importante, a presença de um homem na nossa comissão. porque acaba falando, ah, a comissão da mulher só fica lidando com questões, não é isso, né. Na verdade, abrange muito mais do que questões peculiares de mulheres. E lá na comissão, então, a gente tem o Dr. Fábio e quantas mulheres? Tem o Dr. Fábio, tem uma diretoria, né, vice-presidente, secretária-geral, e são 42 mulheres. Nossa, é muita gente. Muitas advogadas, porque também o trabalho é muito. Muitas advogadas pedindo, ontem mesmo colocamos mais duas. Enfim, todo dia a gente pedindo para entrar na comissão, para fazer o trabalho e para trabalhar. E temos trabalhado muito. A senhora falou trabalhado muito, qual a ação, então, a senhora destacaria aqui, que a comissão tem feito, a comissão da mulher advogada? Então, nós fizemos uma ação, que foi a criação daquele violentômetro, que foi muito legal, que é um panfleto, eu acabei esquecendo de trazer. Enfim, onde a gente dá todas as informações de telefones, de locais, né, defensoria pública, tribunal de justiça, delegacias de todo o Estado, e também informa as mulheres o tipo de violência, que tem muitas violências, que elas não, quer dizer, que não são violências, tipo, te dar um beliscão, fazer aquela, né, ah, você está assim hoje, que é um assédio psicológico, que é, e que as mulheres não percebem. Então, a gente dá e tem um termômetro, exatamente um termômetro, para ir medindo até onde elas podem. É uma cartilha? É uma cartilha. É um panfletinho, assim, que tem, a gente está distribuindo isso aí, já distribuiu para todas as subseções, levando para o interior, que também está tendo muita procura interior, com problema sério de violência, e aí já com a violência da mulher advogada. Nós estamos também tendo um atendimento muito. Eu falo que eu fico triste e feliz, feliz por estar prestando serviço, que a Ordem está fazendo gratuitamente, serviço de psicóloga e de assistente social, voltada para a violência doméstica da mulher. A gente conseguiu, contratamos, enfim. Mas é triste por causa do número grande. E isso de colegas que estão do meu lado, de colegas que você acha nunca que vai passar por isso, mas que estão passando violência psicológica, física, patrimonial, toda uma violência mesmo. E aí a senhora tocou num ponto sério, né? Porque, assim, a gente pensa que, para quem está em casa, que não é da área, se a advogada está sofrendo, imagina aquela mulher que não tem informação nenhuma. Exatamente. Então, essa cartilha explicando que a violência doméstica não é só a violência física, que a lei Maria da Penha elenca a psicológica, moral, a sexual também, né, doutora? Que muitas esposas acham que violência sexual não existe no casamento. Exatamente. E existe, a gente tem que combater isso, né? Existe, tem que combater mesmo, com certeza. O outro projeto que a gente fez, até com a Comissão de Direitos Sociais, foi a pobreza menstrual. Nossa! Que é uma outra coisa muito triste, que a gente... Eu, para falar a verdade, vou te confessar aqui, eu não tinha parado para pensar que, às vezes, pessoas, mulheres, não têm condições de comprar um absorvente. É porque, em pleno 2021, né, a gente lidar com uma questão dessa. Mas não é só essa questão da pobreza. Porque a pobreza menstrual passa pela educação, pelo meio ambiente, porque usar o absorvente, jogar no meio, né, em qualquer lugar, descartar isso nas comunidades mais carentes, isso acontece. Ah, que interessante. Então, não é só fornecer o absorvente? Não, é dar toda essa estrutura e a gente fez um convênio com a Cufa, aí, mães do direito, acho que é, mães da Cufa, e fomos nessas comunidades esclarecer, levando o esclarecimento de que é isso, né? As adolescentes que não vão no colégio porque não têm aquele absorvente, aí podem sofrer bullying, né, porque se acontecer algum... Enfim, é muito triste. É um trabalho importante que a OAB vem fazendo, então, né? Muito, muito, e é para a sociedade civil. Esse é o papel da ordem, que é o papel institucional que a gente tem que levar. Não é só voltar para advogado, não. As mulheres, não. Da sociedade civil mesmo, com certeza. Bacana, doutora Anabella, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta. A senhora não vai sair daí, não, né? Não, com certeza. Vai ficar aqui comigo, ó, é um minuto só. Estamos de volta com o programa Direito em Foco. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Anabella Galvão, que é a vice-presidente da OAB aqui do Espírito Santo. Doutora Anabella, no bloco anterior a gente já falou de alguns projetos realizados pela Comissão da Mulher Advogada, importantes até para a sociedade. E eu queria que a senhora falasse de um outro agora, que é a ouvidoria da mulher. Como é que funciona a ouvidoria? A ouvidoria começou por conta de um relatório, de um questionário que a Comissão da Mulher Antiga, a minha ex-presidente, doutora Lívia Del Piaz, fez entre as colegas. E aí umas seis responderam, uma pergunta lá, um passando, a gente tinha, sobre a violência doméstica, se sofreu alguma coisa. E seis responderam voluntariamente, espontaneamente, que sofriam. E aí a gente começou a idealizar isso, para ver onde a gente poderia ajudar. E foi quando a gente já tinha uma proposta na nossa gestão de criar essa ouvidoria da mulher. Era uma das propostas da nossa gestão. E aí eu cheguei no presidente, falei na diretoria, que são só homens, eu sou a única mulher, e falei da importância da gente instituir essa portaria. Fui atrás de algumas seccionais que já tinham feito, e consegui com a Lagoas, que já tinha mais ou menos um projeto. E a gente adaptou e conseguimos instituir em dezembro de 2019. Quando veio a pandemia, essa situação aumentou muito. Muito triste. O número de advogados sofrendo violência doméstica. Do violência doméstica, muito grande, muito grande. Em maio a gente criou, quer dizer, em maio a gente contratou uma assistente social e uma psicóloga voltada para violência doméstica. Até elas trabalham junto com a doutora Hermínia, que faz um papel muito bom aí nessa questão no judiciário. É a juíza. Então, a gente conseguiu com ela lá e contratamos. E aí começou. E a gente já atendeu 147 casos, de maio até hoje. 147 de maio até hoje. Todo tipo de violência psicológica, física, patrimonial, tudo. E como é que a ouvidoria trabalha essa questão? A advogada leva o problema? Ela procura, a gente tem um telefone no site, tem lá toda, né, como ligar. Já liga direto para um celular, que quem atende é assistente social, que tem o preparo, porque a gente também não podia fazer o negócio, né, a gente não sabe lidar com isso. Então, uma assistente que sabe lidar. E aí são agendadas, ela já fez online, ela já faz muito presencial, porque a gente fez uma sala acolhedora na ordem, muito, toda preparada para receber essa colega lá. Então, é um espaço dedicado para ela mesmo, com luz, com pintura, com flor, tudo assim, já direcionado para receber. E são só as advogadas que podem recorrer? Não, as esposas também, atingidas por colegas que praticam esse tipo de violência. que também é um outro número razoável de incidências. Então, a gente atende a essas esposas. E também temos a pretensão de tentar tratar esse advogado. Eu acho que isso é muito triste também, né, o homem. A gente fala, a gente não sabe, mas por que não ajudar esse homem psicologicamente, entender o tratamento de fazer, de seguir um tratamento. Então, a gente tem esse objetivo até para tirar essa mácula em cima, essa mácula em cima da gente aí, da categoria de uma forma geral. É muito triste, né? A senhora citou esse número, foi uma surpresa? Foi. Foi, eu fiquei muito, fiquei surpresa mesmo. E triste. E triste ao mesmo tempo. E isso tem uma grande incidência no interior. O interior também está sofrendo muito com isso. E a gente conseguiu levar cachoeiro, fomos aí, elas foram em todos esses locais onde tinha uma incidência maior. E fizeram os atendimentos, estão fazendo, continuam fazendo ainda, via online, ou os que conseguem vir à vitória, vem à vitória. Mas muito triste. Nossa. Doutora Anabella, nosso tempo está acabando, infelizmente o papo é muito bom, né? A gente ficaria aqui mais, sei lá, três horas. Gostaria que a senhora deixasse, então, uma mensagem, né? Como mulher, como advogada, para as advogadas capixavas e também para as mulheres no geral. É, o que eu digo sempre, vou dizer, eu tenho 32 anos de advogacia, uma coisa que muito me orgulha, amo advogar. Então, a gente, sempre estive aí envolvida com essas questões políticas, enfim. Mas a gente tem que ter a ética na profissão, preservar ao máximo. Eu acho que nós, mulheres, conquistamos um espaço muito grande. Aqui mesmo na Ordem, eu acho que a gente está ultrapassando o número de colegas. Então, cada dia, quando a gente vai entregar carteira, são mais mulheres pegando. Então, isso fortalece. Mas que essas colegas, essas advogadas, venham para exercer uma advocacia, assim, de respeito, com ética, por amor ao direito, para a gente fazer um mercado cada vez melhor na advocacia. É isso que eu passo para elas e espero que elas continuem nesse papel para a frente que nós tanto temos para fazer e desenvolver em prol da categoria e da sociedade em si. Doutora Anabella, eu fico muito feliz de receber a senhora aqui. Muito obrigada pela entrevista. E volte quando quiser. Com certeza. Obrigada. Um abraço. O programa Direito em Foco fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Semana que vem estamos juntos de novo, né? Se você quiser rever a entrevista de hoje com a doutora Anabella Galvão, que é a vice-presidente da OAB Espírito Santo, é só acessar o site sinoticias.com.br. Tem o site da OAB Espírito Santo também, oabs.org.br. Eu te espero semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri